Era por você estar aqui dentro! NÃO! É tão divertido pintar! Valentina! Os meus pincões novos! Eu falei pra você, nunca pegá-los! Ah, Valentina! Ah, não dá isso! Nunca mais pegue os meus pincéis! Ah, como é que ela não pegue mais os meus pincéis? Desarrumou tudo! Ah, como é que ela não pegue mais os meus pincéis? Não dá! E o meu carro? Ah, Valentina! Ah, ah! 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 Ah, ah! Perfeito! Ei, Valentina! Olha o que eu comprei pra você! O garfinho! Eu quero! Me dá! Me dá! Ô, Valentina, você quer ele? Eu quero! Você toma! Vai lá pegar! Mas cadê? Eu não tô vendo! Tá ali, ó! Ali aonde? Ali! Ali? Mas eu não tô vendo! Você vai lá dentro e me mostra! Porque eu quero ele! Ai, meu Deus do céu! Tudo tem que ser eu dessa casa! Tá bom! Procurei pra mim! Tá! Achei, Valentina! Hã? O que é isso? Você me trancou! Era pra você estar aqui dentro! Não! Viu? O feitiço virou contra o feiticeiro! Me dei mal! Me dei mal!